Seja bem-vindo ao canal do Olafur, clica gostei, comenta, participa, seja bem-vindo todos. Já combinando, tem vídeo todos os dias, vamos andar do jeito que está, Olafur. Seja bem-vindo ao canal da sua... Seja bem-vindo ao canal do Joanin. Pois é, ao canal da sua Joanin, que a gente tem vídeo aqui todos os dias, né Olafur? Todos os dias, segunda a segunda. Inclusive, nesses dias, Kumado, nós mostramos a cultura da Islândia, né? Falamos na mitologia nórdica, falamos do folclore islandês, que aqui nós acreditamos em doentes, dos homens ocultos, enfim, muitas coisas, né? Agora, uma coisa que nós nunca ensinamos pra você, é como é que fala consoante aqui, né Kumado? Porque é bom a gente ensinar você, porque vai que um dia você vem pra cá, você já aprende algumas palavrinhas, tá? Agora, uma coisa que você já tem que aprender agora, agora, antes de... Não, clica em gostei já, Olafur, clica em gostei, clica em gostei, isso aí. Já é por a minha Instagram, Olafur. Isso, o Instagram do Olafur, né? Isso mesmo. Ó, Kumado, ele tá aqui falando, Joana, ninguém mais tá me seguindo. Por favor. Isso, me ajuda. Me ajuda. Isso, me ajuda. Por favor, fala no meu Instagram. Kumado, e segue o homem lá, Kumado, que a gente vai dar dicas importantes, uma dica que salvou a vida do homem. Quer dizer, eu não sabia, Kumado, quando eu levei esse homem a primeira vez no Brasil, foi um problema tão sério, tão sério, que ele chegou no canto e falou assim, Joaninha, eu tô... Você soltou um punzinho? Todo? Então, ele pensava que as pessoas achavam que ele tinha soltado um punzinho. Por que, Olafur? Quando ele chegou no Brasil, você lembra quando você chegou no Brasil, as pessoas falavam o que pra você? Oi. 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 E todo mundo que falava oi pra ele, ele começava a ficar cheirando assim. Oi. Não, para com isso, mas eu tava tá limpo. Olafur, não vem fazer barata não, cheira tudo limpinho. O que tá aqui no costa, não, tá no chão, não limpei não, tá aí hoje a tarde com ele. Aí, comado, ele chegava no Brasil e as pessoas falavam oi, né? E oi aqui na Islândia é uma coisa nojenta. O oi é um... Toda cagada, né? Sim. Toda. E aí o Olafur pensava que ele tava todinho, né? O soltado um punzinho só. Aí ele ficava cheirando o tempo todo e eu não sabia o que acontecia, comado. Daí ele me chamou no canto e falou, Joana, por que as pessoas estão falando que eu estou fedido? Eu falei, não Olafur, ninguém tá falando que você tá fedido, como assim? Aí ele ficou me perguntando, não, tão falando, tá falando. Daí ele falou, saiu na rua com ele e as pessoas falavam, oi Olafur, oi, oi, oi. Aí eu tive que explicar pra ele que o oi nosso em português é hi, né? Oi, olá, tudo bem? O oi em português é oi. Agora, o oi islandês, como que é? Fala o oi em islandês. É uma coisa nojenta, uma coisa asquerosa. Então você aí que tá pensando em visitar a Islândia, nunca fala oi aqui na Islândia, não, né? Se você falar, explica antes do mesmo jeito que eu explico com todos os convidados que estão aparecendo aí. Por isso que eles entram nos vídeos perguntando oi, 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 oi. Eles entram aqui brincando, né? E nós estamos em três minutos de vídeo e nós temos que ensinar os consoantes pra com a comadre, né? Vamos lá, então. Qual é a primeira palavra, primeira letra da consoante islandesa? Qual é? A. A. A normal. O português também é A. Então A em português e em islandês A. Agora nós temos a próxima. Qual é a próxima, Olafur? Ao. Ao. Aí que vem a diferença, né, Olafur? Ao em islandês tem um acentozinho, né? Um acentozinho pra cima. Ele fala que é coma, né? Tipo uma virgulazinha em cima do acento. Então A, ao. Em português é só A. Depois do ao, o que nós temos? É. 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 É mais ou menos assim, tá? Então A, ao, é. É. Certo? Depois do é, o que tem? Iê. Aí começou a película. Iê. Repeat for me. Iê. Iê. Esse Iê é porque tem um acento, né, Olafur? Eu. Iê. Iê. Aí que vem. Iê. 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 Iê tem um acento, né, Olafur? Sim. Tem um acento lá em cima, o comazinho, né? Sim. Então quando a gente fala eu em islandês é Iê. Então esse Iê tem um acento em cima. Sim. Então eu, Iê. Certo? Iê. 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 acento em cima, nós temos aquele acento em cima e com o acento em cima fica parecido com o português I. Fala uma palavra com I. Is. Is, é, sorvete, que nós vamos usar. Você não falou uma palavra Island tem acento, a palavra Island tem acento, né? Uma palavra com al, com acento, que nós não falamos no início, qual é a palavra com al? Ou, uh, us... u no, our or. Isso mesmo, é, tem acento. Então, a, ao, é, e, ie, o, agora é que eu ou şimdi um! O. 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 Repita para mim, por favor. O. 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 O O nosso é O. O O também tem acento? O. Tem acento, né? O. O com acento tem O. O-la-fur. 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 Então com acento. O O do Olaf tem acento em cima. Percebeu que até agora todas as consoantes tem o acento? Sim. Tem o não e com acento. Certo Olaf? Sim. Agora o nosso próximo qual é? O. 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 U em português Em islandês tem o acento U sem acento Como que fala U sem um acento Esse daqui, Olaf U U U U U U U Então tem som do O Percebeu como é complicadinho U U U U U U U U Ulver Ok, Ulver Ulver Ok, I am global A próxima, Y Não? Y Como fala Y em islandês? Well, it's like you say Upsilon Y Aham But the sound is like a long eye Don't say Like Fierir Fierir Quando você tem a palavra toda Dak Fierir Yeah, the first one is Upsilon The second one is E So we say Fê It's long Yeah Ferir E com acento Porque todos tem acento, né? I Upsilon, I Então tem o acento C I 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 Agora tem a parte mais difícil que nós deixamos para o final, que é o O com dois pontinhos em cima. Esse é o difícil. Como que é o O? Essa é vomitando. Esse com dois pontinhos em cima. Como cerveja. Ok, compadre. Fala uma palavra que tem esses dois pontinhos em cima. Clica em gostei, comenta, participa, lembra, escreva aqui. Então, compadre. Fala uma palavra com o O, Fábio. Com dois pontinhos em cima. Qual a palavra? O. O que é o O? É o O. Tipo seta. O e seta. Escreva aqui. Lembra. Então é isso, comadre. Eu espero muito que você tenha aprendido como é que falas com os suantes aqui, né, Olaf? Sim. Porque é muito importante te aprender. Então se você vem aqui para a Islândia, não fala oi de jeito nenhum, certo? Agora vamos aprender as consoantes. Se você gostou do vídeo como esse, a gente vem aqui e vai trazer umas palavras novas. E também algumas coisas que você não pode falar aqui na Islândia que dá zebra, comadre. Aí no Brasil tudo certo falar, nós entre brasileiros dá para falar, mas aqui não pode falar de jeito, não tem umas palavras que parecem, mas não é, comadre. Dá uma complicação aqui danada. Né, Olaf? Gostou do vídeo de hoje? Clique em gostei, né? Clique em gostei, comadre. Pois é, participa e pode pedir que a gente volta aqui mais, né? É, inscreva aqui. Ah, tá, se inscreva aqui. E segue o Instagram do Olaf. Agora, uma coisa que você não pode deixar de fazer, é de ficar aqui com a gente, né? A gente tem vídeo todos os dias, de segunda em segunda, e trazendo coisas lindas para vocês como for de hoje, tá? Aqui nesse canal também nós temos cultura, né, Olaf? Aqui não é só blá, 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 não. Mostrar homem bonito, essas coisas, não. Tem tudo aqui, não é isso, Olaf? Beijo. Beijo, comadre. Obrigado. Tchau. Obrigado. Cadê o beijo da comadre? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.